Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para estar trazendo mais um vídeo para vocês A gente está aqui no açude E agora a gente acabou de vir de outro açude A gente veio fazer uma pescaria Na verdade trouxemos até piaba Está aqui o balde com as piaba A gente trouxe para pegar A nossa intenção era pegar tucunaré A gente também tinha trazido minhoca A gente trouxe A gente foi para o açude Passemos muito tempo lá e não conseguimos Não tivemos sucesso na pescaria Não conseguimos pegar nenhum tucunaré O dono do açude, que o nome dele é Seu Expedite Pitel Ele falou desse açude aqui Que é mais próximo da casa dele E ele disse que aqui tem muito tilapia E também tem piaba Mas aí a gente vai começar a fazer aqui o vídeo Já coloquei nossas coisinhas no chão E agora vamos ver aqui O que a gente consegue pegar Se você foi novo aqui no canal Se inscreva, deixe seu like, comentário No final do vídeo vai ter abraço Para algumas pessoas que pediram Bom meus amores, vamos começar Vou começar pegando aqui a minha Estou ali em cima, não foi? Segura aqui Pausa aí para eu botar a minhoca Pausa aí para eu botar a minhoca Pausa aí para eu botar agora a minhoca Eu vou começar a pescaria Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui Coloca lá a minhoca Pronto gente, o Paulinho está colocando aí a minhoca Já deu certo? Vamos começar aqui o vídeo nesse açude Muito lindo Segura aí o coisado Tá bom Vamos começar aqui e vamos ver o que a gente consegue pegar Se as piaba não combem Uns nove e meia já Uns nove e meia já Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui Piaba está me liscando meus dedos Tem muita piaba aqui Tem mais rabanada Mas como eu baixei a boia Baixei a boia para mais para o fundo As piaba talvez não alcance não Porque eu vou botar um pouco mais Vamos ver Eita menina Puxada maravilhosa Primeiro que a gente está pegando É até bonzinho Não é miudinho demais Está até bonzinho Olha como é que está aí Está passando Dá para passar Vamos fazer outro vídeo da Sandy Depois que a gente pegar Tomara que a gente consiga pegar muito Consegui pegar Agora vem Paulinho A gente vai tirar aqui Que eu não sei Deixa eu segurar Deixa eu segurar Para tu tirar Tira ele aí Dá para lá na raiz pinhada Olha o nosso primeiro Graças a Deus Demorou muito não gente Graças a Deus não demorou Essas coisas mais não Vamos caçar Vamos caçar uma enfieira Para o bicho Vamos caçar uma enfieira Vamos lá Paulinho Ajeita de novo A minhoca Pega logo a enfieira Eu não sei onde é que tem Você tem que procurar Vamos ver se a gente consegue Pegar mais aqui Deus quiser Vamos ver se a gente consegue Pegar mais algum Só o bom que pescar assim Dá para ver a boia Tá puxando É o pescadorzinho Lá do outro lado Tá puxando Ele mora que tem formiga Hum Mais outro Mais outro Olha gente que maravilha Chega a feita da sonhada Olha só como foi que pegou ele aqui Gente olha Chega atravessando Dá para passar Então não segura Porque dá de maravilha né gente O outro está ali em cima Vai ter que fazer uma enfieira É bom fazer uma enfieira Dá ou senão vai sacar demais É ó Vai farrom a enfieira aí Eu estou fazendo enfieira Está aqui os dois Esse aqui é o que a gente Acabou de pegar Esse aqui é o outro Que a gente pegou Faz algum tempo Vai Paulinho Rápido Que está enchendo de formiga já Tem formiga demais A gente aqui Vamos ver se a gente consegue Pegar mais Mas até agora Pescaria É verdade Mas até agora Graças a Deus Pescaria ainda está em bom Passar mais um tempinho aqui Vendo o que a gente consegue pegar Está aí o Paulinho fazendo a enfieira Bora Para deixar dentro da água Para ficar fresco né Porque lá de fora não presta não Ainda vai tratar ainda Aqui a gente vai comer Lembrando aí para vocês Eu já disse no começo do vídeo Mas vou dizer de novo né Que a gente vai assar O que a gente conseguiu pegar aqui A gente trouxe isqueiro Trouxe arroz Trouxe Trouxe um pratinho Nosso almoço hoje Vai ser aqui no mato Fiquem acompanhando aí o vídeo Graças a Deus Agradecendo muito a Deus aí E a todos vocês Por estar nos ajudando aí Acompanhando aí o nosso canal Acompanhando o nosso trabalho E daqui a pouco Nós vamos caçar um canto aqui Não tem muita sombra não Mas Nós vamos entrar dentro da mata Vamos entrar dentro da mata Para caçar um canto Ali estão nossas coisinhas aqui Tem prata e arroz Tem cuia Tem tudo Tem faca Tem sal Tem tempero Vamos temperar os Tilapes Vamos comer peixe fresco hoje O almoço hoje vai ser aqui na mata Paulinho coloca aí no canto aí Coloque bem colocado Aí é o nosso almoço de hoje Aí é o nosso almoço de hoje Vamos lá Ajeita aí o vanzão Dá certo Pode ficar filmante Se ficar muito comprida Eu vou cortando as partes Tá bom Gente mostrando aí para vocês agora Esse açude aqui gente Ele tem muito lapo Mas em compensação também Tem muita piaba A gente veio para esse açude Aqui em segundo plano Porque a gente tinha vindo Para outro açude Do mesmo proprietário E a gente não conseguiu pegar nada Aí ele falou sobre esse açude Falou que tinha Eita perdeu Eita milagre Viu Trata aí fora mesmo Gente Aí a gente acabou Trazendo pouca minhoca A gente trouxe Quantas minhoca foi Paulo? Foi 5 minhoquinhas só Que nós vinha para pegar 5 minhoca 5 minhoca Porque nós trouxemos piaba viva Tá aqui as piaba viva Vou mostrar para vocês Vocês entenderam Tá aqui as piaba viva Nós trouxemos para pegar tucunaré Aqui não tem tucunaré Mas agora aqui Tilap tem muito A gente trouxe para pegar No outro açude Mas no outro açude A gente não pegou O dono falou sobre esse açude Que tinha muita tilapia A gente só tinha trazido 5 minhocas só Porque a gente veio Preparado para pegar tucunaré Mas mesmo assim trouxe mais minhoca A gente chegou lá no outro açude Não pegou Estava muito barbento E ninguém pegou Ninguém pegou Então o que aconteceu Já acabou a minhoca Só que como nós vamos comer Os tilapos Paulinho teve uma brilhante ideia Vamos fazer uma tentativa aí Paulinho vai tratar os tilapos agora Os tilapos daqui a pouco Nós vamos comer Se não pegar nada Não pegar mais não tem problema Nós vamos comer esses dois tilapos aí O arroz está ali dentro Nós vamos comer esses dois tilapos aí E Paulinho vai tratar agora mesmo E vai tentar utilizar A própria tripinha do tilapio Como isca Para ver se a gente consegue pegar Mais algum tilapio É a única saída que a gente tem aí Vamos ver se a gente consegue Vamos pegar na pele só esse meio É Vamos ver se a gente consegue Vamos fazer a tentativa É que a tripa imita a minhoca, né? É, a tripa do tilapio Ela imita a minhoca Então pode ser Que a gente consiga pegar Mas como tem muita piaba Tem muita piaba Elas comeram, gente A maioria das iscas Elas comeram A gente não filmou Porque o vídeo Não pode ficar muito comprido Já que a gente vai filmar ainda comendo E ainda vai ver Se consegue pegar mais alguma coisa Mas a gente vai cortar Algumas partes aí Só que a minhoca já acabou Então a gente vai fazer Essa tentativa De usar o próprio tipo do tilapio Para poder ver se a gente consegue pegar Então vou mostrar aqui para vocês Está aí A Paulinha ajeitando Já vai tratando elas E a gente já vai voltar Fazendo a tentativa Já com a isca No anzol Para poder ver se a gente consegue Pegar mais alguma coisa Rezar para que dê certo Para vocês verem aqui Não sei se vocês vão conseguir Acompanhar onde o Paulinho jogou Aqui Elas estão aqui brigando Estão brigando Onde ele está jogando ali Olha elas brigando ali Não sei se vocês vão conseguir ver aí Caiu adentro aí Um aqui Chegou a estar mexendo no capimzinho Então vamos lá Agora vamos esperar aqui Para ele terminar Para ele colocar no anzol E a gente começar de novo A pescaria Pois é meus amores Esse era o vídeo A gente esperava Conseguir pegar Mais peixes Mas não conseguimos pegar Só conseguimos pegar Esses dois tilapinhos aqui Dá para comer Mais aí Que mostra com tudo cabeça Gente Eu falei para vocês Desde o começo do vídeo Que a gente ia assar Que a gente ia almoçar aqui Mas gente Já está bastante tarde É que hora É bem 12 horas É acho que Acho que deve ser Umas 11 horas É mais de 11 É que nós cheguemos aqui Era 9 horas Nós cheguemos aqui Era umas 9 Alguma coisa Mas já faz muito tempo O vídeo não pode ficar Muito comprido Porque vocês Colocam bastante Nos comentários Que não gostam de vídeo Muito comprido Porque não dá Para assistir todo Então a gente Faz a redução E procura trazer O melhor vídeo Para vocês Está aqui Os dois tilapinhos Que a gente conseguiu pegar Eu tenho mostrado Para vocês Paulinho tratando A nossa intenção Era almoçar por aqui Mas como já está Muito tarde A gente tentou pegar mais Minhoca A gente não trouxe frigideira A gente vinha na intenção Como a gente veio cedo A gente vinha na intenção De que a gente ia conseguir Pegar dois ou três tilapinhos Cedo Ou então tucunaré E nós ia começar Eita Tem que ver Demais Aqui E nós ia fazer Cedo O fogo Que nós ia assar No espelho Mas como não deu tempo Já está bastante tarde Jeizinha está com mãe E ela dorme de meio dia Só se for comigo na rede Gente Jeiz tem um vício Só dorme na rede Só dorme de meio dia Se for comigo Bom meus amores Como eu prometi Para vocês No começo do vídeo Encerrando aqui agora A gente vai começar agora Mandando abraço Aqui para vocês Vamos levar essas piabinhas Talvez se der certo A gente vai pescar agora Tarde Vou mandar aqui Abraço aqui Para algum de vocês Que pediram E tem duas listas Então eu vou deixar Para mandar Uma lista hoje E a outra lista No próximo vídeo Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos aqui Mandar abraço aqui Para todos vocês Que pediram Só está bem quente Olha quem quer botar O sombrinho não Para tu Para tu Não coisar o celular Porque senão Senão não dá para ver É Vou ver o contrário Ó Fica com coisa aí Para poder Pronto Pronto Agora vamos lá Um abraço Para Júnior e Rayane Em Sobral, Ceará Júnior Mesquita no interior Val Salles Em Saltos São Paulo O Zenita De Goiânia e Goiás Clébio e Charles De Queterianópolis Ceará Toninho de Birigui De São Paulo Moisés Magalhões E Filhos E Esposa Juan De Jacobiana Dona Selma Júnior Em Caetete Na Bahia Antônio Em Marabá Antônio Em Budazarte São Paulo Adriânia E Acácio Gerson Oliveira Lucimar Pescador Luiz Carlos De Pajuca Na Bahia Genival Em Paraguaçu Paulista Cristiane Rodrigues De Sumaré São Paulo Iraí Caio E Kelly De Calcaia Do Alto Cotia São Paulo Culinária Do Doidão Jamace Gonçalves Robério Cruz De Vitória Da Conquista Na Bahia Edilson Oliveira Santos Adriana Barbosa De Oliveira Em São Paulo Beto Beto De Santos De Baturité Ceará E Caroline Um abraço Para todos vocês Meus amores Do nosso canal Gisele Aventura Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Graças a Deus A gente não saiu ruim Porque a gente ainda pegou Dois tilapas Mas a gente vai Continuar procurando Sim gente E falo também Para vocês Que começo Assim de inverno Nunca é fácil pegar Porque a água Vai estar dessa forma Que vocês estão vendo agora Bastante bardienta Não é possível Os peixes Viver a isca Mas é isso A gente vai continuar Tentando Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Um abraço Para todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo